Música 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 Este fim de semana com amigos vamos chilar Vamos suegar Muita bebideira Mulherada, carne já praçare Fim de semana ta nice Oi a trafulha Nigas do bem Minha baby eu nisse com whisky no pé Amigos da praça que eu convidei Hoje vou fazer uma vaquinha Sou rei Que diazinho costa ta no clap já Bandeira é artista dango boy nice Garrafas de amarulha tua matada Eu com whisky velho 1910 Eu não pego beat já não pego urnas Bebo todos dias Vem outra nigga aqui Outra nigga Tá pesada Quem quer acompanhar a minha carinha desde Então boss São brotes Só um piso pra paisalatório Música 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 Fim de semana? Música 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 Música